O senhor foi lá para o Japão, fez aqueles grandes feitos do primeiro Japão Open, o segundo Japão Open, foram dois, e foi idolatrado lá, foi reconhecido lá no Japão. E vamos dizer que no passo dois, o japonês começou a criar competidores japoneses para poderem lhe vencer. Como é que era esse clima lá? Era um clima amistoso? Era algo que eles queriam realmente à tua cabeça? Como é que você sentia isso também, de um Japão que te acolheu bem? Rapaz, o Japão é um negócio muito interessante, porque quando você vai nas construções antigas do Japão, nas cidades antigas, você não tem uma rua que tenha um começo e um fim. Você entra numa rua, você acaba numa rua reta, que são duas entradas assim. Você pega o lado direito, vai chegar uma hora que tem uma bifurcação. Por que eles faziam isso? Porque eles estavam sempre com medo dos inimigos. E os inimigos não tinham sensação de direção, eles se perdiam naqueles labirintos. Quando eles eram atacados, você não poderia ter um ataque em massa na rua principal. Era uma coisa meio que diferenciada. Ou seja, a maneira com que o Japão faz business é uma guerra com caneta e cheque. Porque eles vêm para você rindo, falando, mas eles espionam o que você está fazendo, com o que você vai fazer. Eles tentam cortar as suas pernas. Ou seja, é uma guerra constante. O Japão não precisava de inimigo, ele nunca precisou de inimigo. Era um shogun do norte contra um shogun do sul. Era guerra o tempo todo entre eles, se matando. Era samurai brigando com o samurai, era duelo. Ou seja, eles são muito belicosos, são muito altamente, se confrontam com muita facilidade. Essa parte de guerra diminuiu, mas a parte estratégica, de espionagem, de guerra industrial, de chegar para você e pegar a tua informação e levar para o chefe dele, para te antecipar na informação, saber quanto você pediu nessa luta e te ofereceu mais luta, mais dinheiro. Todos esses jogos de espionagem, de contra-espionagem, de informação, tudo isso existe com muito critério no Japão. Com isso dito, quando o japonês traz uma celebrity, seja de beisebol, seja de sóccer, seja de jiu-jitsu, ou de luta, ou de MMA, eles praticamente trazem você como exemplo do que é que eles querem que o japonês se transforme. E já no segundo patamar, eles querem criar alguém para te destruir. Eles não têm esse amor pelo estrangeiro. O negócio deles é 100% japonês. Mas quando eles veem um estrangeiro que tem valor, eles trazem para ele. Olha aqui que beleza. Aí começam a te elogiar, começam a levantar a tua bola, mas também começam a criar elementos para que, num dia, você possa ser derrotado por um próprio japonês. Na verdade, eles querem, da mesma forma que eles vão na Alemanha para pegar segredos da Mercedes e transformar em um Lexus, e vir com um Lexus melhor que a Mercedes, eles vêm no Brasil para pegar o Hickson Grace ou o Hélio Grace, como o Hélio Grace foi convidado pelo Kimura a dar aula na Escola Imperial do Japão. Só que o meu pai, na época, ficou com medo de ser morto no Japão. Porque ele já vinha aqui queimando a cabeça dos japoneses por muito tempo. Então, ele pediu um dinheiro para não ir, como se pedisse 10 milhões de dólares. Só para não ir. E ele não foi. Ou seja, eu sempre desconfiei que eles estavam me dando, enchendo a minha bola para um dia estourar. Entendi. Nunca houve essa honestidade de falar, não, o Hickson, vamos tirar o retrato do Maedo ou do Jigoro Kano e botar o retrato do Hélio Grace. Nunca houve essa intenção. Nunca houve a intenção de trazer o Hickson para substituir o campeão deles. Houve, sim, a intenção de ilustrar o Hickson, de levantar a vida do Hickson, de mostrar como ele faz bem, como funciona. Agora, vamos ver se a gente consegue construir um japonês que bata no Hickson. Isso, naturalmente, é o que eles têm no coração. Entendeu? Eles não gostam de perder. Eles querem sempre trazer uma novidade que supere o existente. Só que, no meu caso, foi um pouco diferente. Eles tentaram conseguir adversários, mas, ao mesmo tempo que eles precisavam de um adversário bom o suficiente para me ganhar, eles precisavam de um adversário japonês para me ganhar. Eles precisavam de um adversário japonês que tivesse reputação nacional para encher um toque o dono, para encher 60 mil pessoas ao vivo, 30 milhões de pessoas na televisão ao vivo. Ou seja, para um evento desse magnitude, eles não podem só pensar no melhor lutador, eles têm que pensar no melhor entertainer. Foi por isso que, quando eu saí do Vale Tudo 95, demorou dois anos para eles conseguirem fazer o Pride, trazer televisão, trazer um novo nível de entretenimento para a minha luta com o Takada, que era o cara mais reconhecido dentro do âmbito de wrestling, que o wrestling, o professional wrestling no Japão, era considerado verdadeiro. As pessoas não veem os wrestlers como lutadores fake. Os japoneses acreditam que o cara vem, dá sopa na cara, tira sangue do outro, joga cadeirada. Aquilo é um esporte violento, é um negócio bárbaro, é um negócio que eles ficavam impressionados. Então, e os WWF lá, os japoneses wrestlers, começaram a botar nas revistas, que são revistas de alcance nacional, as revistas mais vendidas lá são as revistas de wrestling, botando que os wrestlers poderiam me vencer, que o Rickson Grace, que esse negócio de Vale Tudo era porcaria. Começaram a criar um ambiente onde eu teria que me provar no campo dos wrestlers. E eu já fiz uma resposta pública dizendo que eu jamais lutaria no campo deles, porque eles fazem lutas fixas, eles fazem lutas combinadas. Armada. E mesmo que a minha luta fosse real, eu ia estar lutando num campo onde pode ser armado, ou seja, eu não ia aumentar a minha credibilidade fazendo num circo que arma a luta. Eu deixo vocês bem-vindos a virem no meu Vale Tudo, nas regras de Vale Tudo, num ringue de Vale Tudo, eu luto em qualquer wrestler. E isso não aconteceu. E aí veio a criação de um Pride, que é um evento neutro, grande o suficiente para ter televisão envolvida, para ter grandes patrocínios, e ser neutro o suficiente para ser um ringue neutro, para trazer os wrestlers e lutadores de MMA, em algo que fosse. Tanto que o Pride, por muito tempo, se tornou o evento mais forte do mundo, até que o UFC tivesse um outro pulo. Mas o Pride, durante muito tempo, combinou os maiores casca-grossas, entendeu? O Fedor, os brasileiros, os minotauros, o Bob Seppes, todos, entendeu? Todos os tough guys apareceram lá. E eu lutei no primeiro, e lutei no número quatro, dando uma revanche ao Takada. E aí